E aí pessoal, eu sou Thiago Leifere e pra comentar o jogo com sacadas sempre precisas, Caio Ribeiro. Muito bem, muito obrigado Thiagão, sempre um prazer trabalhar ao seu lado. Cidades rivais, times rivais, hoje tem Liverpool e Manchester United, Caio. As cidades ficam bem próximas mesmo, Thiagão, no norte da Inglaterra. Agora os jogos costumam ser muito pegados. Caio Ribeiro, o que dá pra esperar do time da casa nesse jogo? Falta menos da metade do campeonato, Thiagão. O time simplesmente não se acerta e vai ser difícil cumprir o objetivo pra essa temporada. E não vai ter moleza pro mandante hoje porque os visitantes tem o ataque mais letal desse campeonato. A torcida pode até ficar apreensiva, Thiagão, mas dentro de campo o time tem que mostrar muita confiança. Senão vai acabar sendo embolido por esse ataque excelente do adversário. E essa é a escalação do Manchester United. Time montadinho no 4-5-1, ofensivo. Na prática, quatro jogadores atacam, né Caio? Exatamente, Thiagão. É um 4-2-3-1. A segunda linha do meio, com três jogadores, se aproxima bastante da área adversária. Estamos aqui no Old Trafford Stadium e o Caio Ribeiro foi aqui que Sir Alex Ferguson reinou o soberano por 25 anos. E o estádio homenageou o maior técnico da sua história, dando justamente o nome dele a uma das arquibancadas, com direito a estátua e tudo. Bola passada para o lado, cruzou. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. A defesa está dando muito. Vai para o gol. Grande defesa, sem rebote. Chega na dividida. Opa! Já estamos abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. Shaw. Passe bem interceptado pela defesa. Mané. Bailly. Mectarian. Ander Herrera. Martial. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Manchester United pode esperar um jogo equilibrado, hein, Caio? Vai ser uma partida dura para eles. Ganhou só na bola. Mandou direto. Uma verdadeira barreira humana por ali. Bateu na defesa. Escanteio. Tentativa do gol. Finalização completamente torta. Que coisa horrível. Valencia. Mectarian. Boa abertura de jogo. Ótimo passe. Bateu direto. Deu o bobeiro, Ibrahimovic. Ficou impedido. Milner. Abriu bem o jogo. Klein. Lallana. Roberto Firmino. Olha o Liverpool indo para cima. Roberto Firmino. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Dividida e a bola está solta. Mané. Olha o gol. Agora o time está ganhando o jogo. Quem esperava um jogo equilibrado quebrou a cara, Caio Ribeiro. A bola não sai de perto desse gol aí, ó. E uma hora a bola ia entrar mesmo, Thiago. São dois elencos muito parecidos. É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes. Placar favorável ao Liverpool agora. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Perdeu a posse de bola. E o outro time já está com a posse de bola. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Que boa a bola. No pé do companheiro. O goleiro deu rebote. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Tentou o passe e errou. Estragou o ataque inteirinho. Ander Herreira. Pogba. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Ibrahimovic. Pogba. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Chegou a marcação. E a bola saiu pela lateral. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Cruzou. Não tinha espaço para cruzar. Ele insistiu no lance. Pegou na defesa. É escanteio. E o Liverpool é muito forte nas bolas paradas. Foi para o gol. Pegou mal. Mandou para fora. Claro que não está satisfeito com a finalização. Valencia. Mectaria. Ibrahimovic. Ótima troca de passos. Cruzou. O árbitro marca a falta. Complicaram a vida do goleiro agora. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Bola de graça para a defesa. Os companheiros vão chegando. Cruzou. E ele deu um murro na bola e tirou de lá. Tem bastante jogo. Falta. Está certo o juizão. Tentou o passe e errou feio. Que falta perigosa. O goleiro dá maior bronca na defesa. Bola fora. Sem perigo. É tiro de meta. Mata. Estamos no teatro dos sonhos e vai começar o segundo ato. Pogba. E aí é lateral. Que o Liverpool já vai bater. Lallana. Olha o Liverpool indo para cima. Olha o cruzamento. Não tinha ninguém para aproveitar o cruzamento. Ander Herrera. Mata. Pogba. Mictarian. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Perdeu a posse de bola. E o outro time já está com a posse de bola. Lallana. Lallana. Mané. Vinaldo. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Corte feito. Ander Herrera. E agora a bola mudou de lado. E agora a bola mudou de lado. Mictarian. Mictarian. Lallana. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Veio o chute. E o goleiro faz milagre. E aí é lateral. Que o Liverpool já vai bater. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ganhou a dividida. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Chegou bem na bola. Ela saiu para esse canteio. Tissou. Tira de lá o goleiro. Falta marcada. E é perigosa. Bateu para o gol. Torcida reclamando muito da cera. Está brava com a arbitragem. Ou seria com a atuação do time, Caio? Olha, um pouco dos dois. Agora que esse juiz é um bananão, isso ele é. Pogba. Chega na dividida. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Nenhum trabalho para o goleiro. Jogada sensacional. Capricha agora. Olha o gol. Gol. O time aumenta a vantagem e cabe mais. Eles já estavam amassando os caras. Caiu. Gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Mata. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Ibrahimovic. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Smiling. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Ele não está sozinho, não. Mandou para a área. Ibrahimovic. E está dentro da caixinha. Gol dele. Ibra Cadabra. Que sabe fazer gol como o Koukos. Tiagão é forte, alto e habilidoso. Sabe finalizar muito bem. Definitivamente o jogo está aberto. Caiu só. Falta um. E quem tem coragem de duvidar que eles vão buscar o empate, Tiago, já parece uma questão de tempo só. Henderson. Milner. Ganhou a dividida. Chegou a marcação firme. Lateral. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Olha o Liverpool indo para cima. Olha que boa chance. Entrou firme no lance, mas foi leal. Martial. Ah não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Foi falta, mas o Liverpool tem vantagem. E sem nenhuma pressa, a equipe vai passando bem a bola. Tiago, e a bola não queima no pé de ninguém. Time muito bem arrumado. Cruzamento na área. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. O jogo vai caminhando para o fim. Os Diabos Vermelhos seguem em busca do empate. Apesar do resultado, a torcida está dando um show no Old Trafford, Tiago. O apoio para o Manchester United é total. Lucas Leiva. Henderson. Lateral no setor ofensivo. Vamos dar uma olhada na posse de bola. Equilíbrio, hein, Caio? E eu imagino que vai seguir assim até o final. A tendência é essa. Boa jogada. A chance é bom. Sturridge. Ganhou o goleiro sensacional. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Martial. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Foi por muito pouquinho. A defesa apareceu no último instante. O jogo terá crédimo de três minutos. Cruzou. A zaga leva a melhor e fica com a bola. Mata. Belíssimo corte no meio de campo. Fim de jogo com vitória do Liverpool. A torcida que não deixa o time caminhar sozinho já pode comemorar. O jogo acabou e ninguém do time pode estar satisfeito com esse resultado aí, Caio. Essa derrota não estava nos planos do treinador, Thiago. Ele precisa pensar bem no que o time fez de errado e trabalhar para corrigir. E o melhor ataque do campeonato fez mais uma vítima agora jogando fora de casa. O ataque está arrasador. O time está parecendo uma máquina e vai atropelando.